Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Receita para Todos os Gostos, um beijo no coração de todos vocês. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um doce de caju seco no sol, conhecido também como doce de caju ameixa, é uma especialidade daqui da região onde eu moro, que tem bastante caju. Então eu vou estar preparando esse doce. Gente, é um doce muito bom, muito gostoso. É um doce que quando você apronta ele no fogo, na panela, você tira, coloca em uma peneira para ele estar escorrendo e também para estar secando. Então pessoal, ele fica bem parecido com uma ameixa seca. Pensa como é gostoso, como é uma delícia. Então, se você morar num lugar que tem muito caju, você vai fazer esta receita e você vai gostar muito, tá? Então vamos para o passo a passo? Então pessoal, para esta receita de doce de 120 caju, ameixa seco no sol, nós vamos precisar de 120 caju, tá? Olha aqui os meus caju, tá pessoal? Você pode estar também usando menos caju para fazer esta receita, tá? Pode estar preparando uma meia receita, tá bom? Nós vamos precisar de açúcar, tá? Aqui eu estou com 2 kg de açúcar. Nós vamos precisar também desse escondimento, canela em pau e cravo da linha, tá? Então nós vamos precisar também de uma panela grande, tá? Então essa panela aqui, ela é uma panela grande e ela tem que ser uma panela funda, mas você pode estar preparando esta receita em um tacho, aquelas panelas tipo tacho, mais larga, tá pessoal? Então aqui está os ingredientes para nós estar preparando esta receita de doce de caju, ameixa seco no sol, tá? Então vamos para o preparo. Então pessoal, agora nós vamos estar tirando as nossas castanhas do caju, tá? Primeiro passo é esse, nós vamos estar tirando agora todas as castanhas, tá? Dos cajus. Olha, a gente vai tirar todas essas todas as castanhas, tá bom pessoal? Dos cajus. Para depois nós estar furando ele e arrumando na panela. Depois que a gente tira as castanhas do caju, então agora a gente vai fazer este processo, a gente vai estar tirando esse miolinho aqui. Olha pessoal, a gente vai tirar esse miolinho, tá? Então a gente vai estar também tirando aqui, é onde fica. Olha só, a gente vai tirar isso, tá? A gente vai fazer isso com todos os cajus, tá pessoal? A gente vai estar tirando no lugar do talo, tá? Então a gente faz isso. Olha só. Então depois que a gente tira, a gente pega um garfo e aí a gente vai fazer assim. Olha, a gente vai fazer isso nos cajus inteiros, tá? Todos os cajus, tá? A gente vai furar eles, tá? Pra ele poder estar escorrendo o caldo, tá? Na hora da fervura, na hora do cozimento dele, tá? Então a gente vai fazer isso com os cajus, todos os cajus, tá? Tá tirando esse fundinho dele, tirando aqui no lugar do cabinho, tá? Então a gente vai estar furando ele, tá? Então o pessoal já está todo furadinho nosso cajus, já fui com o garfo. Tá tudo bem furadinho. Agora nós vamos colocar na panela, tá? Então agora a gente vai fazer isso. A gente vai colocar açúcar. Você coloca uma camada de açúcar primeiro, tá? Vamos fazer isso. Então agora nós vamos pegar o caju e vamos fazer isso. Nós vamos colocar ele assim, pezinho, tá? Nós vamos fazer isso com uma camada de açúcar. Depois nós fazemos uma camada de caju. A gente vai colocar todos eles assim, pezinho, tá? Pra eles ficarem de uma forma que possa soltar o caldo mais fácil, tá? Então a gente vai fazer isso. A gente vai fazer essa camada de caju. Depois a gente coloca mais uma camada de açúcar e assim vai fazendo. Então a gente coloca mais uma camada de açúcar. A gente vai fazer isso até chegar os 120 caju. Então a gente coloca mais caju. A gente vai fazer assim. Pode ir encaixando ele aqui em pézinho, tá? De uma forma que ele fica bem juntinho um do outro. A gente vai fazer isso com todos os caju. Camada em camada, tá? Camada de açúcar. Camada de caju. Então a gente vai fazer isso. Então, pessoal, já está todo pronto. Já está arrumadinho o caju. Então nós vamos colocar a última camada de açúcar. Tá, gente? Agora a gente vai colocar todo o açúcar. Tá? Então, agora a gente vai também colocar a nossa canela e o nosso cravo. Então aqui eu vou estar colocando só meio litro de água, tá? É o suficiente para estar cozinhando esse caju. Então, a gente vai estar colocando meio litro de água. Só isso, tá, pessoal? Olha, é o suficiente para estar cozinhando. Porque esse caju, ele vai soltar todo o caldo dele, todo o suco dele, tá? Então agora a gente vai estar levando para o fogo, tá? A gente vai colocar no fogão e abaixar o fogo. A gente vai fazer ele com o fogo baixo, tá? Então agora vamos levar para o fogão. Vamos colocar no fogão. Então, pessoal, já coloquei no fogo, tá? Então, agora eu vou estar abaixando o fogo, tá? A gente faz ele com o fogo bem baixinho. Então, agora a gente não vai nem cobrir, porque ele vai subir um pouco, né? Então, agora a gente vai só aguardar, tá bom, pessoal? É um doce demorado, porque depois de estar nesse processo, tá? No fogo, então ele fica demorado, tá, pessoal? Agora nós vamos esperar com paciência, tá? Ele vai cozinhar, vai abaixar toda a água, ele vai apurando, né? Então, gente, vamos aguardar. Quando ele estiver, abaixar um pouco a água, aí a gente pode estar tampando ele, mas com a tampa um pouco aberta, tá? Não pode estar colocando a tampa todinha fechando, porque a tendência é subir, tá, pessoal? Agora nós vamos estar aguardando, tá? Ele apurar, cozinhar e apurar. Então, agora toda paciência, porque vai demorar um pouquinho, tá? Porque esse caju vai ficar bem cozido e bem apurado, tá, pessoal? Então, vamos aguardar. Então, pessoal, olha só como é que tá ficando o nosso doce. Olha, já tem um tempinho já fervendo, já reduziu bastante. Olha, com a água que eu coloquei, meio litro de água e o caldo do caju, Então, olha só como tá ficando. Então, pessoal, olha, o caju, ele continua inteiro. Olha só. Vou tirar aqui um caju. Olha, ele vai ficar assim. Todo e inteirinho. Então, vê que ele já tá começando a pegar cor. Olha só. Ele já tá começando a pegar uma corzinha aqui, olha. Então, ele vai ficando moreninho, tá? Ele vai escurecendo, escurecendo e vai ficando assim, tá, pessoal? Olha só, não tá desmanchando. Então, agora aqui ele vai terminar de secar essa água, vai apurar e vai ficar bem cozido, tá? Aí, quando tiver no ponto, aí eu mostro, tá bom? Então, vamos esperar ele finalizar. Olha, pessoal, como é que tá ficando o nosso doce de caju. Olha, já reduziu bastante o suco do caju e a água. Olha só como fica inteirinho o caju. Olha, pessoal, fica assim, tá? Ele já tá bem cozido já. Então, agora a gente vai estar esperando ele apurar mais, tá? Olha só. Ainda tem ainda muita calda. A gente vai agora esperar ele reduzir mais e apurar, tá, pessoal? Olha só como já tá moreninho. Já tá bem, bem bonito mesmo, tá? Então, aqui a gente vai esperar ele apurar mais, tá, pessoal? Aí a gente tá finalizando o nosso processo do nosso doce. Pessoal, olha só o nosso doce. Olha, já está pronto, gente. O nosso doce de caju. Olha só. Olha como ela reduziu. Essa calda tá bem grossinha, assim. Ele ficou bem escurinho. Parecendo uma ameixa. Então, pessoal, é assim. Agora a gente vai estar tirando esse doce. A gente vai colocar ele em uma peneira, tá? Ele vai secar, tá, pessoal? No sol. Ele já está pronto pra você comer. Se você gosta dele assim, quiser comer assim, é tudo de bom. É maravilhoso, tá, pessoal? Mas aí eu vou estar fazendo esse doce seco no sol, tá? Então, o outro processo aqui é só tirar agora ele daqui. Colocar em uma peneira e levar para o sol, tá? Pra secar. Tá, pessoal? Então, é isso, tá? Eu vou estar fazendo esse outro processo. E vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, o nosso doce já está pronto. Olha só como ficou. Eu coloquei ele aqui nessa tigela. Ficou maravilhoso, lindo. Gente, olha só. Olha aqui o pauzinho de canela. Olha, gente, como ficou o nosso doce. Então, pessoal, é assim. Olha, ele está pronto pra comer. Está pronto, pronto, pronto. Então, agora, a gente vai fazer o processo que eu já falei, tá? Está colocando na peneira pra secar, tá? Mas você pode estar comendo esse doce assim, gente. Olha, tá? Então, pessoal, olha, você pode comer ele assim. Você pode também estar também comendo o mel. Olha só. Esse mel aqui, olha, ele ainda está fino porque ele ainda está quente. Mas ele vai esfriar bastante, tá? E aí vai ficar bem grosso. Então, você pode estar comendo ele com pão, tá? Gente, olha, pra ser sincera, eu gosto. É com farinha, sabe? Esse mel. É muito gostoso o mel do caju. Então, pessoal, olha, tá? Então, aqui está assim, tá? Pra você estar comendo o mel, tá? Da forma que você quer, tá bom? E está o doce também, tá? Pronto. Então, agora, eu vou estar colocando na peneira, tá? E levando pro sol. Ele vai passar de quatro a cinco dias aqui na região onde eu moro pra ficar sequinho mesmo, parecendo o ameixa seca, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Você pode estar comendo mel e pode também estar comendo o doce do jeito que está aqui, tá bom? Está pronto. Então, eu vou estar também mostrando pra vocês eles sequinhos, tá bom? Então, vamos aguardar, porque eu vou levar agora para o sol, tá? Colocar na peneira e levar para o sol, tá, pessoal? Pessoal, o nosso doce de caju, ameixa seca, já está pronto. Olha só como ficou. Ficou bem bonito. Olha, gente, eu vou pegar um aqui com a mão pra vocês estarem vendo. Olha, parece muito com ameixa seca. Olha só, gente, é muito gostoso esse doce, tá? É um doce que ele é demorado pra fazer, porque a gente tem que colocar ele pra secar. Tem que esperar, tá, pessoal? Olha, então, você pode estar fazendo assim também, tá? Você pode estar polvilhando açúcar cristal, tá? Numa parte do doce, pra quem gosta, tá, pessoal? Fica muito bom também, tá, pessoal? Então, você faz assim, quando você tirar o doce e for levar pra secar na peneira, você cobre o doce com uma tela, tá? Para que possa proteger o doce dos insetos, tá bom, pessoal? É muito importante a gente estar cobrindo o doce na hora de levar pra secar, tá, pessoal? E também é assim, é uma coisa muito importante, tá? Se você mora perto de uma estrada, não coloque o seu doce lá pra secar perto de uma estrada, pra evitar também a poeira, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo, tá? Então, se você gostou, você dê um like, tá? Você comenta, deixa os seus comentários E se você tá chegando agora no canal, você se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Pra você estar notificado dos próximos vídeos que eu estiver colocando, tá? No canal, tá bom? E deixa os seus comentários também, tá bom, pessoal? Então, beijo no coração de todos vocês, tá? E fiquem com Deus, tchau! Tchau!